Olá caçadores de sapequices, eu sou o Tenóbio e dessa vez eu estou na capital de um dos estados mais violentos do Brasil para mostrar que apesar dos dados, o governo do estado tem cuidado muito bem da segurança pública. Vem conferir com o Tenóbio, sapequinhas! Tem gente dizendo que a Polícia Militar da Bahia entrou em greve por conta das diversas reivindicações básicas não atendidas pelo governo do estado, mas eu não acredito em nada disso. A greve não existe e o governo da Bahia tem cuidado muito bem da segurança pública. Uma prova disso é o Atlas da Violência de 2018, que mostrou que em apenas 10 anos a Bahia aumentou em 98% a taxa de homicídios. Parabéns governador, seu sapeca! Está muito mal. Da 9 horas da noite a Barra está sem segurança. Ah, não tem segurança? Não, não, não tem. Havia no ano passado um ônibus cheio de policial à noite e tudo mais ali, 24 horas, e hoje já não tem mais, não bota mais polícia. E com esse problema que houve, que está havendo, sobre a greve, a Bahia está desgovernada, quer dizer, está ruim. Mas o governador falou que nem greve está tendo, não é verdade? Nem greve está tendo, sim, está tendo. As pessoas que estão precisando, que estão reivindicando seus direitos, estão fazendo greve, já que não tem diálogo com o governo. Mas o comandante disse que não está tendo greve nenhuma. Ele é indicação do governo, então ele também está do lado do governo. Ah, ele é indicado do governo? Claro. Quem é que... Como é que o comandante geral assume o cargo? Pelo... devido à indicação do governador. Hoje o policial militar da Bahia, especialmente os da Bahia, eles vivem completamente desamparados pelo Estado. Hoje o policial militar, ele se sente totalmente limitado nas suas ações em agir, protegendo e servindo a sociedade. Porque este policial, muitas vezes fazendo o juramento constitucional de proteger e servir a sociedade, no momento que ele age ou reage a uma injusta agressão, ele não tem cobertura nenhuma do Estado, principalmente no aspecto jurídico. Hoje o policial tem que agir em legítima defesa de si ou de outro, e no momento de responder um processo, ele tem que arcar com as custas processuais e ou judiciais. Diversos estabelecimentos foram arrombados depois que a greve foi anunciada. Mas eu sei como resolver esse problema. Eu vou chamar o Caetano e o Gil para cantarem uma música pacificadora. A paz invadiu meu coração. Sabe mei, Satanás. Retornaremos no fim da greve? Mas que greve! Pelo menos o PlanServe está funcionando perfeitamente. É ou não é? Negativo, Tenório. O PlanServe aqui na Bahia está com uma dificuldade tremenda. O servidor não consegue marcar consultas. As consultas são agendadas para 3, 4 meses depois. E agora, pior ainda, o sistema de cotas limitou o atendimento nas clínicas, reduziu as clínicas e os hospitais conveniados. E implantou esse sistema de cotas que o servidor não aguenta mais. Dá uma maior dificuldade negando atendimentos de urgência e emergência. A Bahia está realmente descomplicada com esse sistema implantado pelo Estado. A Bahia está pegando mesmo. Está precisando ter mais segurança. Mas pelo menos os policiais militares estão recebendo salários integralmente. Esse policial aqui está de prova, né? Negativo, vários colegas aí estão com prejuízo de salário. As turmas mais novas aí, que ingressaram há pouco tempo na polícia, estão fazendo as horas extras aí. E não estão recebendo nada, não estão recebendo hora extra. E vários colegas da antiga aí estão tendo vários descontos aí que não conseguem notificar. Tem gente com déficit no salário aí de até 12, 12, 500. Mas isso há quanto tempo já? Desde que se implantou o RH Bahia, que tem vários problemas, principalmente as férias. Vários colegas logo no início do RH Bahia saíram de férias sem receber os proventos. 4 das 10 cidades mais violentas do Brasil estão na Bahia. A polícia militar baiana já vem reivindicando melhores condições de trabalho ao governo há vários anos. Mas até agora, quase nenhuma das reivindicações foram atendidas.